Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo, estou um pouquinho rouco, mas a gente vai desse jeito mesmo. Essa é a sétima questão de um total de 10 que aconteceu com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Essa figura que faz parte da questão, que também está aqui na descrição desse vídeo do Youtube, também está no blog do Matemadicas, assim como tantas outras, ok? E aí galera, não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu tenho colocado vídeos de terças e quintas, sempre com resolução de questões e também aulas. Não esqueçam de divulgar para os seus amigos, ok? Beleza? Agora eu vou deixar a tela na questão. Pausem o vídeo, resolvam e depois acompanhem a resolução aqui. Foi. E aí? Entenderam a resolução dessa questão? Digamos que tem que ter uma certa afinidade com equações, mas nada que seja impossível de resolver. Vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilo. Na figura que está fora de escala, a hipotenusa do triângulo, a hipotenusa é o lado maior. Mede 5 raiz de 26. Esse lado aqui, o maior, mede esse número feio aqui. E o cateto AB, esse lado todo aqui, mede 25 centímetros, né? Mas isso não importa. Considere um ponto P sobre o cateto AB. Então, ele falou onde. Então, vou colocar aqui. Para que a medida do segmento PA, aqui, esse PA, seja igual à medida do segmento PC. Então, ele falou que essa medida seja igual a essa. Certo? Ele quer essa medida, seja igual a essa. A distância do ponto P ao ponto B deve ser... Ele quer isso aqui, ele quer esse pedacinho aqui. Então, essa é a pergunta do problema. Quanto vale esse trocinho aqui? Certo? Então, vamos começar a resolver esse negócio. A gente só tem esse lado, a medida desse lado e a medida desse lado. Isso é um triângulo retângulo. Estava na figura, esqueci de colocar a falha nossa. Aqui é um triângulo retângulo. Então, vamos por Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, não é igual a? O quadrado dos catetos. Hipotenusa é o lado maior. 5 a raiz de 26 ao quadrado. Um cateto pode ser esse. 25 ao quadrado. E esse é o outro. Vamos chamar de X. Vai ficar mais X ao quadrado. E aí, vamos desenvolver já essas contas aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. 2X elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. vezes X ao quadrado. 4X ao quadrado. Ou seja, esse termo e esse termo vão ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes raiz de 26 ao quadrado. 25 ao quadrado. 625. Mais X ao quadrado. 5 ao quadrado. 25. E aí, como tem a raiz aqui e elevado ao quadrado, vai embora a raiz. Vai ficar 26, 25 vezes 26. Se você está com dúvida nessa passagem aqui, que cortou a raiz, clica nesse link aqui, aparecendo na letra I. Ok? Ou é desse lado. Ih, já me perdi. Eu acho que é desse. Vamos lá. Igual a 625. Mais X ao quadrado. Eu só vou inverter e fazer já... Ou melhor, vou fazer essa conta. 25 vezes 26, 650. É igual a 625. Mais X ao quadrado. Só vou inverter isso aqui, para o X ficar ao lado esquerdo. Vai ficar. E aí é o seguinte. Tudo que tem X para a esquerda, tudo que não tem para a direita. X ao quadrado, 625 está positivo, vai passar para o lado negativo. Mas já tem o 650. Vai ficar 650 menos 625. 650 menos 625 é 25. X ao quadrado é igual a 25. E esse quadrado vai passar para cá como raiz. X ao quadrado é igual a... Raiz de 25. X é igual a 5. Então esse X aqui, que a gente denominou, ele vale 5. Esse pedacinho vale 5. Como a gente quer esse pedaço, e a gente não tem nem o valor desse, porque seria fácil a gente tirar o valor desse daqui e já sairia daqui. Vamos colocar, dar um nome para esses segmentos aqui. Vamos chamar aqui de Y. E no problema, o que ele falou? Que esse lado aqui, esse segmento é igual a esse. Então aqui também é Y. E aqui também vamos dar um nome. Vai ser Z. Certo? Vamos dividir aqui. E vamos fazer o seguinte. Ele falou que a medida total desse lado aqui é 25. E só que a gente teve que dividir em dois segmentos. Então, vocês concordam que eu e Z mais Y é igual a 25? Então vamos escrever isso. Z mais Y é igual a 25. E aí, o que a gente tem que fazer? Olha aqui, nesse triângulo aqui. P, B, C. A gente tem o valor daqui. A gente não tem aqui. E também não tem aqui. Só que a gente quer aqui. Não é mesmo? Se a gente aplicar essa fórmula aqui... Daria aqui. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é Y ao quadrado. Mais, usando essa fórmula aqui, hein? Cateto ao quadrado... Opa! Hipotenusa ao quadrado é igual... Cateto ao quadrado, que pode ser esse. 5 ao quadrado. Mais... Z ao quadrado. Só que aqui a gente tem duas equações. E duas incógnitas. A gente tem o valor de Y e de Z. Qual que a gente quer? A gente quer o Z. Então, na equação de cima, a gente isola o Y. É sempre o contrário. Se você quer Y, você isola o Z. Se você quer o Z, a gente isola o Y. Então vamos deixar o Y todo lado esquerdo. Então, nessa equação aqui, o que tem Y para a esquerda e o que não tem para a direita. Então vai ficar Y igual a 25 menos Z. E aí agora, a gente tem o Y em função de Z. E aí a gente acha o Z aqui também. Vamos só substituir. O que é Y? 25 menos Z. Vai ficar 25 menos Z elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 mais Z ao quadrado. Isso aqui chama-se produtos notáveis. Mas é o seguinte. Lembra dessa regra aqui? A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes esse, vezes esse, mais o quadrado do segundo. Só que tem um menos aqui. Então, se tem um menos ali, um menos vem para cá. Então vai ficar A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Anota essa regrinha no cantinho do caderno que sempre aparece em prova. Ok? Vamos continuar aqui. Vai ficar a mesma regrinha aqui. 25 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, Z ao quadrado. 25 igual a 25, mais Z ao quadrado. Agora vamos por partes. Tudo que tem Z do lado esquerdo, tudo que não tem Z para o lado direito. Mas antes vamos efetuar as contas. Vai ficar 25 ao quadrado, 625. Menos 2 vezes 25, 50Z. Mais Z ao quadrado, mais Z ao quadrado. Agora sim, tudo que tem Z do lado esquerdo, tudo que não tem para o lado direito. Então já tem aqui desse lado. Menos 50Z. Mais Z. Esse Z quadrado está somando desse lado, vai passar para cá, negativo. Aqui é o quadrado também. Menos Z quadrado. Acabaram as letras Z. Agora já tem 25 desse lado. O 625 está somando, vai passar para cá, subtraindo. 625. E aí o que a gente vai ter que somar? Os produtos, os fatores são iguais. Mais Z com menos Z, é a mesma coisa que 1 menos 1, que dá 0. Então esse cara vai embora com esse. Achou que ia aplicar a báscara, né? Nada disso. Então vai ficar menos 50Z igual a 625 menos 25. Ou ao contrário, você tem 25 reais para pagar uma conta de 625. Quanto você vai continuar devendo? Menos 600. Esse 50 que está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Vai ficar... Menos 600. Dividido por menos 50. Se você se enrolou nesse sinal aqui também, ou então nessa passagem aqui de menos com mais, com regrinha de sinais, clica nesse i, que tem uma aula legal, bem para que você aprenda. Beleza? Vamos continuar. Menos com menos vai dar mais. Então essa conta vai dar mais. Vamos simplificar o que a gente consegue aqui. Esse zero vai embora com esse. E aí ficou 60 dividido por 5. E isso dá 12. Então 12 é o tamanho de Z, 12 centímetros. Que é exatamente o que a gente quer. É a nossa pergunta do problema. E isso está na alternativa A. Essa questão, ela é trabalhosa se você não tem afinidade com as equações. Principalmente aqui, nessa parte de quadrado que eu tive que explicar aqui, e nessa parte de produtos notáveis. Mas fora isso, ela não é complexa. Você só tem que ter uma visão do quadrado, do triângulo, lembrar de Pitágoras. Digamos que ela é uma questão bem conceitual, muito bem elaborada. Ok? Para quem acertou, parabéns. Para quem não acertou, volta o vídeo. Aprende para não errar mais. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeos de terças e quintas com resolução de questão ou aulas. Tanto faz. É um ou outro. Compartilhe com seus amigos e vão aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Não se esqueça de acompanhar a resolução das outras questões dessa prova. Ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau! Tchau!